She said spread your wings, my little butterfly Don't let what they say, keep you up at night And if they give you shh, then they can walk home by Olá, boa noite! Oi! Tudo bem com vocês? Tudo bem! E a galera aí de casa, tudo bem? Tudo bem ou não? Tô ouvindo, grita aí na sua casa que eu vou vir aqui, hein? Tudo bem ou não? Olha, hoje o Super Pop vai trazer mulheres lindíssimas Que estão fazendo muito sucesso na televisão, nos sites, em revistas Só tem um detalhe pequenininho, um segredinho, uma coisa diferente Vocês sabem o que que é? Elas nasceram homens É isso aí, meninas que eram meninos, meninos, meninas Entendeu? Então Trans de muito sucesso, dá uma olhada no que vai rolar no programa de hoje Lindas, esculturais, gatas e transexuais Você sabendo disso, encontrando a Raika na balada, e aí? Tipo assim, eu não sabendo, aí sim, agora sabendo, aí já mudaria tudo No Super Pop de hoje, vamos saber tudo sobre a vida de meninas Que nasceram meninos e estão em alta Ela é homem Ela é transexual Polêmico e imperdível Você olhando essa foto, você imaginava isso ou não? Não, não imaginava não, jamais Obrigado 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 Obrigado